Música Visando dissuadir ações ligadas a ilícitos nacionais e transnacionais, o Ministério da Defesa realizou nos dias 24 e 25 de setembro a Operação Ágata Graal. Diria que os objetivos iniciais foram totalmente atingidos. Hoje a gente pode garantir que nada está passando ilegalmente por ar, terra e água. Tanto nós chegamos aqui muito rápido, saímos, como podemos retornar a qualquer momento. Além das Forças Armadas, órgãos de fiscalização, de segurança pública e auxiliares participam da operação. O objetivo foi testar estruturas conjuntas em outros níveis de comando das Forças Armadas. A operação ocorreu na faixa de 3.500 quilômetros de fronteira, passando por Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná e Santa Catarina. A área equivale à fronteira entre México e os Estados Unidos. O Exército Brasileiro participa dessa operação desde a formação do Estado-Maior Conjunto, com representantes também da Força Aérea e da Marinha do Brasil e também com tropas no terreno. Para o combate dos ilícitos, tanto nacionais quanto transnacionais na área, a Marinha utiliza, emprega os meios da delegacia de Guaíra, da Capitania dos Portos de Força do Iguaçu. A operação esteve sediada em Cascavel, no Paraná, e contou com o apoio de cerca de 3 mil militares e civis em atividades fluvial, terrestre e aérea. Força Aérea Brasileira. Asas que protegem o país.